Fala galera, aqui é o moço Mike, com esse novo vídeo pra vocês galera, junto com o moço Peck Fala galera, aqui o Faleu, Peck E hoje galera, a gente vai jogar um jogo bem legal, que é o Muddy Hikes, né moço? Exatamente Mike, sabe como esse jogo funciona moço? Como? O seu objetivo é ir no terraço de um apartamento, de um prédio na verdade, fazer cocô e ver qual é a pontuação que você faz com o cocôzinho que você fez e soltou ele lá de cima É bem legal, Mike, e esse jogo foi feito pro Pilo Pai jogar E um concurso aí que tá tendo aí, relacionado a jogos indie, ok? Bem legal esse jogo mesmo, tá lá no site Games, tchau Então vamos começar aqui E tem uma história aqui, o cara do incentivador de barriga, ó, dá vontade de cagar, tenta abrir a porta e não consegue Tá preso no terraço Aí tira, o negócio sai, ó, o negócio da porta sai, esqueci o nome A maçaneta A maçaneta E ele olha pra baixo, vê um tanto de gente passando os carros e fala assim, nossa, tinha uma ótima ideia, vou cagar neles Daí começa o jogo Vamos ver, o jogo vai ser bom galera, esse jogo promete, hein Tem um jogo de jovem favorito, jovem favorito, compartilhe com o seu primo Sim, vamos começar aqui então Bora Aí Os controles, é bem fácil E que tá, moço, já tá um homem aqui já pronto pra cagar Vamos lá então Que tãozinho, você pode comprar, aí vamos colocar Gopoop Pelo jeito, eu tenho que você comprar aí Ih, rapaz Aí tá o medidor de força da bosta, eu vou colocar no máximo Solta aí Ih, meu Deus O que que é isso? O poço tá correndo com medo da bosta Tem que ter medo dessa bosta mesmo Vou tentar acertar alguém agora que eu serei, hein É meio difícil acertar Oi, o poço até caiu Poder não da bosta, né, Mike Essa bosta vai forte Agora a bosta vai cair nos outros Caiu Vai cair, moço Nossa, caiu na mulher Será que você tem uma mulher Ela vai cair, ela caiu no chão Tá pingando, tá pingando Caiu no chão, desmaiou com o fedor Aí, tá tudo caindo, Mike Os caras gêmeos Morreu tudo Como assim? É muito suado, mano Pelo amor de Deus Não, o poder da bosta é tanto que derruba até o poche, né Esse detalhe Ai, ai Não tô aguentando E vamos comprar uma pimenta que a bosta tem que vai Pra ficar mais poderosa Aqui, eu Bora, não tem que você comprar uma coisa O que que essa pimenta faz? Faz só o cocô O primeiro impacto ser maior Mas o maior, né Tem que ser quentão Quero que o impacto do meu cocô seja poderoso Ficou com só um pouquinho de força dessa vez Ai, vai cair BUM Nossa Se não o cocô não Você é uma mancha O povo escorrega no trem, ó Tenta uma dúvida Tenta acertar um carro Só pra você ver o que que acontece Você acertar um carro Um carro, meu Explode, hein Não, eu quero ver o que que acontece Nossa, o seu carro caiu em cima da bosta Não, eu tenho muito dinheiro, olha O que eu compro agora? Esse aqui faz o cocô escorregar mais fácil O sanduichão Acertar o ônibus ou o carro? O ônibus, não Sei lá, qualquer veículo O ônibus Nossa, eu não acertei Vou pingar nele Acertei, Mike Meu Deus Que que é isso? Cadê a tela? O que aconteceu? O que aconteceu? Caraca, o caminhão virou O ônibus virou em cima da pessoa É a bosta Tá esperando o ônibus agora Sentar Mas é a impressão Minha ou esse ponto de ônibus A placa tá pupo Que no caso é cocô Acho que é cocô Ó, o cocô tá esperando o cocô No ponto de cocô Sim, tem uns negócios Chamando secretos aqui O que a gente pode fazer com isso? Pelo jeito você desbloqueou alguns Porque antes não tava verde Sim, eu vou comprar um milho agora E um chiclete Pelo jeito Mike Você pode desbloquear esse secretos Fazendo alguma coisa Também que tem umas palavras lá Tipo, ó Primeiro ali, ó Dump The Dump Window clean, limpador de janela E moço, eu comprei mais dois Supergrades, hein O do milho Que eu ganho mais pontos E se não me engano O que faz a bosta ficar maior Vamos cagar de novo Vou comprar mais um ainda Esse aqui vai deixar a bosta Com os negócios maior ainda Com as manchas Ó, vamos ver Vai ficar legal Vai ficar legal, né Que nojo Ó o milho, moço Acertei o poste Ai, que nojo, moço Que nojo Nossa, pegou no poste Nossa, você pegou no banco Nossa, o poste Nossa Nossa O cara deu uma capote, hein Mas olha o que aconteceu O acidente Tudo que eu dou uma bosta, hein Galera Então tô cuidando Essas bosta Então por favor, galera Não caguem Nos prédios Não faz cocô Porque caguem é uma palavra Muito forte De moço, a gente vai comprar Todos os upgrades agora, hein Mas antes de comprar Todos os upgrades O que você faz além disso? Vamos supor Esses desafios Eu quero ver como são Secretos, no caso Parece que são desafios Ó, tem esse aqui Window cleaner Que a gente paga duas janelas Vamos tentar acertar Numa janela Não sabe quando tem janela aqui É de um carro Acho que é de um prédio Então é que a janela Vou acertar ela, ó Pou Nossa, o tamanhozão Que que é isso, Peck? Ah, não sei Nossa Nossa, o cara até beijou o cocô Ó Nossa, morreu todo mundo Nossa, o cara vai em série Olha isso Tão de gente escorrega Olha o ônibus Pessoal Nossa, desapareceu Caraca É o do Harry Potter? Sim Ah, tem que parece, né? Ó, não deu negócio Do window cleaner Estou entendo o third Tá vendo esse passarinho aqui Que fica passando? Vou tentar acertar ele Será que eu consigo? É, mas será que não Acho que sim Pum Nossa, porco, hein? Uia, Mike Você tem essa torta aqui Vou cair naquela torta Você tá longe agora, hein? Você tá poderoso, hein? Nossa, o seu negócio Sai deslizando Que nem uma lara madambara Que nem uma lara madambara Isso mesmo Que nem uma lara madambara Ele sai deslizando Muito rápido É uma bosta Mas o tamanho da bosta Qual é maior que esse pilar? O negócio é acertar o passarinho O cara tá comendo Uma feijoada louca Né? Feijoada com a galinhada Tô misturado Vou acertar o passarinho agora Nossa, acertei Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Aprende, ó Nossa, não vai dar Nossa, consegui, hein O cara é o melhor cagador do mundo, hein O cara caga feito um... O que, cai dentro aqui? Consegui, ó Dump in the dump Na boca Do passarinho, você conseguiu? Do passarinho eu consegui, eu acho Deixa eu ver Esse brownie fruits Esse aqui eu tenho que cair em cima do negócio de frutas, eu acho Vamos ver se a gente vai completar todos os afios Caguei Caguei, vai cair, vai cair, vai cair A fruta aqui, velho Isso aqui foi Nossa, acho que não foi, hein Nossa, pulou de novo Nossa, o Zé, tá pulando mais que o Tandara O engraçado é que o povo corta, ele é de uma bola Como se fosse a pior coisa do mundo Mas se bem que ainda Se eu tô na rua e uma bosta cai na minha frente e explode na cara de uma pessoa, eu corro também Tá certinho Ah, engraçado, vou andar Eu saio dano mortal Não, a bosta com um milhão desse ainda Gigante Ó, vou cair, vou cair, Peck Cai, consegui Até nessa caçapa, caçapa de caminhonete Tive uma ideia, Peck Qual ideia? Eu vou cair na caçapa da caminhonete e ir embora Nossa, consegui Meu Deus, virou, pegou uma curva Posso pular? Ih, rapaz, vou ficar aqui, hein Nossa, fechou a rua Nossa, você sujou, hein Ó, estraga Tem até uma marmita ali, ó, perto da marmita Aqui Ai, eu tô falando que é a tela cheia de bosta Só falta mais dois, ó Window cleaner Dois objetivos faltam, hein Sim, e tem que jogar, acertar na janela Acertar na janela aí, ó Peraí, mas é um desses objetivos Ah, é a janela, né Canela, janela Peraí, ganhei, hein Acho que ganhei, hein Nossa, agora causa um estrago Agora causa um estrago mesmo Olha Ui, rapaz, que poder, hein Que poderzão no cocô, hein Mostra, acho que completem todos, hein Só falta um Qual que é esse aí? Falta Esse que eu completei É cair em cima daquele quiosque Se não me engano, eu vou ter que acertar aquela janela mesmo Só que tá meio difícil, hein Ah, peraí Então você não completou toda a janela? Não A janela, acho que aquela janela não não é Vou jogar lá Nossa Nossa, mas que curva foi essa que você fez Não sei, olha Acho que não deu não, não deu não Era Mas será que é essa janela? A janela de prédio ou a janela de carro? Não sei, vamos ver Bora Se bem que é bem difícil acertar a janela do carro, né É, até porque quando você rela no carro, calcapota, explode, vai correndo Ó, na janelinha, na janelinha, ó Nossa, o cara Foi, moço, foi na janela de carro Consegui todos Foi Sério? Sim Ó, vou até matar todo mundo aqui agora, ó Na cara, ó Caraca, moço, parabéns, galera Obrigado, obrigado, galera Mike jogou muito bem aqui Mike fez uns cocôs Uns cocôsão Uns cocôsão aí E fiz tudo, hein Olha, moço Bom, a gente zerou o jogo praticamente A gente completou, comprou todos os buffs Completou todos os objetivos secretos Acertar o pássaro, acertar a janela de vidro Cair a bosta e tal A gente meio que completou o jogo e zerou o jogo Bem legal Bem legal Se quiser jogar o jogo, tá na descrição desse vídeo Ele é o jogo, obviamente, de graça Você pode jogar quando você quiser A hora que você quiser Não custa nada E é um jogo que foi feito pra Pro, 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 acho que Esqueci o nome Tem um nome pra isso Piropai Marcind É, eu acho que é Piropai Marcind Game Jam Eu não lembro como que era o nome Mas é um Os developers de jogos indies Fazem os jogos E deixam aí os mais votados O Piropai joga E esse jogo tá sendo muito votado Por muita gente mesmo Que é muito bom, hein Por sinal, apesar de ser nojento É até bom, hein Você ficar mirando É bom Podia estar na segunda fase É muito bom cagar nos outros Sim, é muito bom, né Tipo, uma coisa que você Sempre tem vontade E não pode fazer, né Sim Mas é isso, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de jogar o jogo na descrição Espero que vocês gostaram E até mais Falou, galera Tchau 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 Tchau